Música Ou muitas das pessoas chegam a faixa preta e elas não entendem que, pô cara, eu fosse só faixa preta, mas... Hoje eu vejo que talvez a faixa de maior desistência é a faixa preta, não sei se você concorda, mas assim, por quê? Porque eu acho que as pessoas criam um objetivo inicial de chegar lá, tá certo? E quando chega, muitas vezes, chega um pouco mais velho, não atura da continuidade, né? De vestir uma faixa preta, cara, e às vezes tomar uma maça até de uma faixa azul. É certo isso, hoje é certo. Pois é, então, e muitos saem, porque falam assim, cara, eu não consigo, não sou mais, e aí entra até um lado do ego ali de falar, pô... É justamente o que eu tava te dizendo, eu acho que o cara, pra ser faixa preta, ele tem que, antes dele ser faixa preta, ele tem que, já na marrom, repassar o conhecimento dele pra outra pessoa. Por exemplo, eu vou, uma, duas profissões, né? Faculdade de Direito e Faculdade de Medicina. O rapaz vai pra Faculdade de Direito, ele se forma, por exemplo, de 100 que se formam, talvez 5, 10 são advogados que exercem a função. Se você ver 100 que se formam na Faculdade de Medicina, 90% ou 95% continuam a ser médico. Por quê? Porque antes deles pegarem o diploma, eles fazem a residência. Sim. Eles estão ali dando o sangue pra salvar vidas. Sim. Né? Correndo risco. E já o advogado, ele se forma e ele espera ser rico naquele primeiro ano, vai dar certo. A medicina não, tu leva, sei lá, uns 10 anos pra recuperar o dinheiro que tu colocou. E o jiu-jitsu, eu acho isso também. Por exemplo, hoje, o jiu-jitsu, tu pode montar uma academia nos Estados Unidos, uma academia na Austrália, tu vai se dar bem. Mas na nossa época, a gente só vivia de estilo. Sim. Apesar do jiu-jitsu, jiu-jitsu naquela época era mais ou menos o preço de uma faculdade. Eu tinha um amigo chamado Renan, eu me lembro que ele veio de Manaus, Ronan. Ele mostrava pra gente que o valor da nossa academia era o mesmo valor da Cândido Mendes. Cândido Mendes é o PUC, ele mostrava... Porra, Manil. E deveria ser, né? A gente deveria ter acompanhado isso, né? Por exemplo, eu me lembro que eu ajudava os Machados, ajudava o Renzo. A dar aula, ficava de boneco lá pra ajudar, pra aprender como dava aula. E eu sempre gostava de chegar e mostrar pros outros, faz assim, faz assim. E eu não vejo essa geração fazendo isso. Ou muitas das pessoas chegam à faixa preta e elas não entendem que, pô, cara, eu sou faixa preta, mas a faixa é só pra cobrir a tua bunda. Nada mais. O que tu tem ali, na verdade, é a filosofia de vida. Tu repassar tua experiência pra outra pessoa. Ensinar um pouco. Sim. Tchau, tchau.